Oito, cara a metade! O sal é uma flor, no meio de um jardim Promete maravilhas pra manchar no frio Assim você foi, assim você é Eu pensei que fosse amor, teu grito de paixão Eu sei que era verdade, o que era ser o som Mas meu coração ainda te quer Quem é que consegue esquecer o olhar Que traz do seu brilho ar Que faz do seu amor Quem é que consegue esquecer o amor Ainda quer caber no chão Como a flor Deixa eu te abraçar Deixa eu te beijar Eu te quero Deixa eu te sentir Deixa eu me iludir Eu te espero Seja o que quiser Como você é Eu te amo Eu pensei que fosse amor, teu grito de paixão Pensei que era verdade, o que era ser o som Mas meu coração Mas meu coração ainda te quer Quem é que consegue esquecer o amor Quem é que consegue esquecer o olhar Que traz do seu brilho ar Que faz sonhar Quem é que consegue esquecer o amor Ainda quer caber no chão Como a flor Deixa eu te abraçar Deixa eu te abraçar Deixa eu te beijar Eu te quero Eu te quero Deixa eu te sentir Deixa eu me iludir Eu te espero Seja sedução Seja sedução Seja sedução Eu te amo Seja sedução Seja o que quiser Como você é Eu te amo Eu te amo Deixa eu te abraçar Deixa eu te beijar Eu te quero Deixou-te sentir Deixou-me sentir Muito obrigado!